Pronto! Bora! Amém? Estamos aqui em Carpina na defesa da Assembleia de Deus uma obra bem abençoada em nome de Jesus está aqui ó a obra aqui do Senhor maravilhosa e abençoada em nome de Jesus quarta-feira é dia de ciclo de oração dia de oração dia de oração, nas quarta-feiras hoje é consagração todos estão convidados e a noite é o culto normal amém? amém, Aquilina? Igreja velha você não morreu de jeito nenhum perto de mim você vive é verdade